O destaque do Lusó Jornal esta semana é o Congresso do Partido Socialista Português, que teve lugar no fim de semana passado, em Portimão. As comunidades portuguesas estão representadas na nova Comissão Política Nacional do Partido. A França tem três membros nesta comissão. Há dois por inerência, por se tratarem das duas maiores secções portuguesas no estrangeiro, Antónia de Oliveira da secção de Paris e Natália de Oliveira na secção de Messe. E pela primeira vez foi eleita Isabel Barradas, da secção de Bordeus. Também o deputado Paulo Pisco foi eleito para a Comissão Nacional do PS. No PSD, o deputado Carlos Gonçalves visitou o Cemitério Militar Português de Richeburgo, mas também se encontrou com membros da comunidade portuguesa da região de Lille. No Cemitério de Richeburgo foi visitar as obras de melhoramento que aí estão a ser realizadas. Numa altura em que o presidente Emmanuel Macron vai passar três dias em Marseilla, O advogado Jorge Mendes Constante explica que os portugueses que residem naquela cidade vivem uma vida normal, apesar do aumento da violência. Isabel Corte Real é a nova conselheira cultural da Embaixada de Portugal em Paris. Vem substituir João Pinharanda. E Joaquim do Rosário cessou funções de adido social no Consulado-Geral de Portugal em Paris e vai ser substituído por Miguel da Costa, que é vice-cónsul de Portugal em Toulouse. O vice-consulado em Toulouse vai passar a ser consulado em dezembro e vai passar a ter um cónsul de carreira. Por isso, Miguel da Costa só assumirá funções em Paris nessa altura. A fadista Carminho, o projeto Fado Clandestino com a francesa Lidzi, a brasileira Dom Lanena e a angolana Pongo, estão programadas no Festival de Marna. Carminho e Fado Clandestino vão cantar no Teatro Gerard Philippe, em Champigny. O grupo de teatro Belugas de Braga participou no Festival Mundial de Teatro Amador do Mónaco e apresentou a peça Pão Nosso. O pintor João Muniz participa atualmente numa exposição coletiva de pintura até 5 de setembro em Mille-la-Faurée, no sul de Paris. E o Festival Passage Transfestival dedica este ano a sua programação ao Brasil. O festival tem lugar em Messe, de 2 a 12 de dezembro. A ministra francesa da Cultura, Rosaline Bachelot, agraciou o coreógrafo português Fábio Lopes, da companhia Elisite Bayona, com o título de Chevalier da Ordem das Artes e das Letras. Relembro que o Lusó Jornal é gratuito e pode ser lido em www.lusojornal.com. E esta semana anunciamos também que no primeiro semestre de 2021 ultrapassamos os 180 mil leitores regulares.